Oi, meu pedinho! Sejam bem-vindos para mais vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Bloxburg porque, como prometido, eu vou fazer aqui o tour pela minha escola, isso aí! E, gente, ó, essa escola aqui tá super diva, super maravilhosa. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, então vamos lá conhecer a escola. E, pessoal, pra quem não viu essa casinha que eu fiz no vídeo, construindo uma casa 5x5, toda azul, então passem lá pra assistir que tá super divertido. Bom, gente, essa minha escola eu fiz inspirada em dois youtubers, porque eu achei que ficou muito bonito, então eu me inspirei neles, que foi o Lóquis, acho que todo mundo conhece o Lóquis, né? E numa youtuber gringa, que eu não vou saber o nome agora, mas o link do canal dela vai estar aí na descrição. Eu peguei bastante inspiração da escola dela, gente, porque eu achei que ficou muito fofa. Então fica aí os créditos pra ela, gente. Ó, então, aqui na frente é uma creche barra escola, né? Aqui na frente tem umas florzinhas muito bonitas, a escola é colorida, aqui, ó, tem os muros coloridos e é toda amarelinha, gente. Então vamos entrar aqui, ó, essa aqui é a entrada, ó, temos meio que uma recepção, né, onde todo mundo vai poder vir aqui. É meio que recepção e diretoria, né? Ó, aqui é onde fica a diretora, eu não sei porque que a cadeira sumiu, não faço ideia como é que a cadeira daqui sumiu, mas tinha uma cadeira aqui. Enfim, você pode, aqui fica a diretora, coordenadora, todo mundo, resolvendo as coisas, tem o celular pra ligar pros pais em caso de emergência, tem os livros, enfim, essa aqui é a diretoria, enfim. Acho que não tem muito o que eu falar sobre isso. Peraí, tem uma pessoa que é inscrita, Natasha, oi, deixa eu abrir pra ela, pode entrar, pode entrar à vontade. Bom, aqui é o corredorzinho, né, deixa eu ligar essa luz, aqui é meio que, como que eu vou explicar pra vocês? Meio que um lugar, assim, um corredor. Aqui tem os bebedouros, deixa eu responder ela. Aqui tem os bebedouros, ó, pra pessoa tomar um copo d'água, lavar as mãos. É a famosa história, professora, posso beber água? Enfim, deixa eu mandar um coração pra ela. E aqui, gente, é um sofazinho, um cantinho de estudo, né, sei lá, tipo isso. Aqui temos a melhor parte da escola, que é o refeitório. Vamos ligar as luzes aqui. Esse é o refeitório, um lanchinho na escola. Super legal, né, gente? É, tá parecendo uma creche mesmo, enfim. Aqui, essa escola não é muito grande, então, por isso que tem poucas coisas, né, e é bem apertadinha. Aqui é o refeitório onde faz as coisas, né, os lanches e tudo mais. Então, vamos lá pra outra parte, que seria a parte aqui das salas, né. Ó, aqui temos um corredor. Tem um armário também pra pessoa virar criança ou trocar de roupa, não sei. Vamos entrar na primeira sala, que vai ser essa aqui. Que é a biblioteca, gente. Ainda não mudei aqui, mas ok. Aqui é a biblioteca. Eu achei que ficou super fofo essa biblioteca, ó. Tem umas prateleiras azuis. Tem umas mesinhas aqui pra estudar. Ler um livro. Também você pode ficar mudando de cadeira, se você não tem nada pra fazer, né, que nem eu. E essa é a biblioteca. Bom, aqui temos... Vou deixar a sala de artes por último, gente. Ou... não, não sei. Porque a sala de artes é tão bonita. Aqui é a sala de artes. A sala normal, quer dizer, deixa eu tirar a pente aqui com a escrita. Bom, pessoal, como eu ia falando, essa aqui é a sala normal. Então, 3, 2, 1 e... Tandam! Gente, eu achei que ficou muito bonito. Orgulho de mim. Orgulho de mim. De mim. Se você é a arma, eu tá pensando de mim, que eu sei. Vamos lá. Aqui é a mesa do professor. O professor. Aqui é as cadeiras dos alunos, ó. Super chique. Tem uns quadros também sobre coisas, né. Deixar a sala arrumada. Algumas formas. Sei lá. Essas coisas, enfim. Cores e meses e tal. Isso é bem... Meio que coisa de creche, né. Mas eu deixei pra ficar bonitinho. Aqui temos o quadro. E é isso, gente. Essa é a sala. E deixa eu ver o que ela tá falando. Você vai postar o vídeo? Sim. Vamos lá. Aqui agora eu vou mostrar pra vocês a sala de artes. Gente, confesso que eu amei a sala de artes. Desculpa, mas amei. Vamos lá. Um, dois, três e... Tadá. Gente, olha essa sala de artes. Que coisa mais fofa. Meu Deus. Esse quadro aqui não era pra estar aqui, não. Alguém colocou, né. Gente, olha essa sala de artes. Se não é a coisa mais linda que vocês estão vendo hoje. Tem vários quadros. E, ó, o melhor. Dá de pintar o quadro, gente. Só mesmo, ó, aqui, ó. Pintar. Ó, gente. Olha o maior coelho. Que divo. Gente, muito legal, muito legal. Em breve vai ter vários vídeos aqui. Ó, até subir de nível. Vai ter vários vídeos aqui. Podemos fazer, assim, um dia de escola com inscritos, né. Pode ser bem legal essa ideia. E essa é a sala de artes. Aqui tem outros banhequinhos. Gente, amei a sala de artes. Não sei vocês, mas eu gostei. Aqui, ah, faltou o banheiro, né, gente. Esse é o banheiro. O banheiro é uma coisa minúscula, gente. Por quê? Porque temos falta de espaço aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem o banheiro das meninas e dos meninos. E aqui é um lugar pra lavar as mãos, né. O dos meninos é assim, ó. É igual a dos meninos e é bem apertadinho mesmo. E o dos meninos é aqui. Não tem muita diferença, pra falar a verdade. Porque os dois são iguais. Só pra separar mesmo. E, gente, eu já mostrei toda a parte aqui de dentro da escola. E agora eu vou lá pra fora. E, gente, aqui fora temos o parquinho. E, gente, esse parquinho foi inspirado também nessa mesma youtuber. Eu acho que foi ela que fez. Então eu fiz porque eu achei esse parquinho super legal. Então, mais uma vez, os créditos pra ela. Porque eu não gosto de fazer nada que seja copiado e eu não dei os créditos, né. Porque se não, depois falando que copia, né. Não é mesmo. Deixa eu ligar essas luzinhas aqui, ó. A gente dá de ligar as luzinhas. Aqui e aqui. Pronto. Ó, agora sim ficou bonito. Gente, aqui é meio que o recreio. Onde você pode vir, sentar, tomar um cafezinho. Aqui é um piquenique. Caso eu faça um piquenique, não se sabe. E aqui é o playground. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui a gente sobe e ainda temos que continuar essa cidade, né. Mas tudo vai ser em vídeo. Aqui tem outra entrada. E aqui é o tubogão. Pera aí. Uh! E aqui tem uma caixinha de areia aqui embaixo, ó. Pra brincar na areia. Então, pera aí. Deixa eu ligar essa luz aqui. Tem várias luzes por aí, gente. Isso aí. Ai, meu Deus. Tô caindo. Aqui tem a foto de umas crianças plantando, né. Porque aqui a escola é rica. A gente planta mesmo. Aqui é a hortinha, ó. Tem plantas, mais plantas e mais plantas. Tem também essa coisa mostrando aqui sobre plantas. E aqui é a casinha de bonecas, ó. A casinha do chá que as meninas podem vir aqui a qualquer hora. Brincar com unicórnios. É uma casinha de bonecas, gente. Praticamente. E aqui é a área da educação física. Pra correr. Pra fazer corrida e etc. Ó. Tem uma foto aqui das crianças preservando o meio ambiente. E ó. Aqui é pra correr. Tô correndo depressivamente. Mas ok. Gente, eu gostei da escola. Achei que ficou super fofa. E ó. Vocês podem comentar aí nos comentários. Ideias. Tipo. Natasha, faz um vídeo. Sei lá. Estorinha com inscritos. Tipo de alunos na escola. Sei lá. Um dia vivendo como a menina popular da escola. Qualquer coisa dessas vocês podem comentar. Que eu vou tá trazendo pro canal. Tá bom, gente? E a Letícia tá aqui. Vamos preparar um cafezinho aqui pra Letícia. Pra eu comer. Deixa eu ver. Pegar ingredientes. Vamos pegar aqui um... Nem quero mais ver hot dogs na minha vida, gente. Eu gravei um vídeo comendo 500. É. Foi bem difícil gravar esse vídeo. Eu tive que ficar uma hora fazendo cachorro quente. Vamos lá. Mexendo a massa aqui dos nossos coisinhas. E agora... Ah, tem que informar ainda. Porque é chique. Porque é chique. Tudo que é chique é mais complicado. Vamos lá. Tô fazendo o cookie. O cookie. Agora vamos colocar assar. Cadê a inscrita? Ah, não posso. Gente, eu não posso adicionar inscritos no Roblox. Por quê? Porque o Roblox só permite 200. E aí, se eu fosse adicionar todos vocês, seria meio que impossível. Porque vocês são, ó, mais de 300 mil futuramente. Mais de 400k, né? Então, pessoal, esse é por isso que eu não adiciono, tá? Mas é só vocês me chegarem no Roblox que vocês podem jogar comigo. Ah, será que tá ficando pronto os nossos cookies? Gente, essa cozinha ficou tão fofa, né? Então, pessoal, eu vou esperar os cookies ficarem prontos. E eu já volto com vocês. Ó, gente, tá pronto. Deixa eu colocar aqui na mesa. Não sei pra onde que é a inscrita que a inscrita foi. Ah, peraí, deixa eu colocar. Eu não sei se a inscrita tá aqui ainda, mas ok. E, pessoal, deixa eu pegar aqui uma poção. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe muito like. Compartilhem, comentem aí o que vocês querem que eu grave aqui na escola. Se vocês gostaram da escola também. É isso. Um beijo a todos e fui. Até o próximo vídeo. Tchau.